Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. Pra quem não me conhece, pela primeira vez que está entrando aqui no canal, eu sou a Lucimar do canal Aprendiz. Gente, hoje a nossa receita aqui vai ser sobre a semente da abóbora. Eu até trouxe aqui, ó, duas abóboras para vocês verem. Pode ser de qualquer abóbora, tá? A gente vai mostrar aqui os benefícios que tem a semente da abóbora. Gente, muitas pessoas já conhecem e utilizam a semente da abóbora. Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, é uma semente que a gente comprou, tá? Eu não sei de qual espécie que é, mas eu vou mostrar aqui a semente da abóbora que a gente comprou e colocou nesse vidro aqui. Olha, ela é verdinha. Essa semente aqui, gente, foi comprada na lojinha de produtos naturais. Sabe aquela lojinha de produtos naturais que encontra, assim, no supermercado? Então, você encontra ou em outras lojas, né? Que tem produtos naturais. Olha, gente, é excelente para o nosso organismo. Então, pessoal, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês a semente da abóbora. Ela tem muitos benefícios. Bom, pessoal, a semente da abóbora, ela tem vários benefícios, tá? Vou falar alguns deles aqui, porque são muitos. A semente da abóbora, ela possui diversos benefícios para a saúde, ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro e do coração. E também ela ajuda no intestino, né? Ajuda a promover a saúde intestinal e diminuir a inflamação do organismo, causada por diversas doenças. Então, gente, uma delas também, que eu sei que é muito bom, é pra combater verminoses, tá? Essa sementinha aqui, você come ela assim, in natura. Ou torradinha também, né? Tem benefício. Então, a gente, eu lembro, quando eu era criança, minha mãe tolava semente de abóbora e a gente ficava lá, tirando as casquinhas e comendo. E eu gostava bastante. Então, hoje, essa daqui foi até a minha filha que comprou na loja de produtos naturais e trouxe. E ela também tem outros benefícios, gente. Tratar a saúde da próstata. Pra quem tem os homens que tem problema com prostatite, próstata alterada, né? Essa aqui é ótima, ótima dica pra você consumir aí no seu dia a dia. Apesar dela não ser um produto, assim, muito barato e natura, assim, que ela é bem mais cara do que você utilizar aí o óleo da semente da abóbora comprada, né? Já em cápsula. Ela é mais em conta, né? Você comprar o óleo dela. E também, eu vou mostrar aqui o óleo, né? Que você pode comprar. Ó, aqui em casa, tem semente de abóbora assinatura e tem o óleo da semente da abóbora comprada em farmácia, né? Se não me engano, isso aqui foi comprado também na loja de produtos naturais. Então, meu esposo comprou. Óleo de semente de abóbora. Então, você vai encontrar ele assim, ó. Fonte de ômega 6 e 9. Então, gente, tem muitos benefícios o óleo da abóbora. Tanto você comer a sementinha, quanto você comprar o óleo já prontinho pra você usar aí. Eu vou tirar uma aqui pra vocês verem como que é. Vou colocar no pratinho branco pra vocês verem como ele é. Só uma capsulazinha, ó. Aí você pode tomar aí até dois por dia desse óleo da semente da abóbora. Que vai te ajudar aí, ó, auxiliar em qualquer doença, né? Qualquer inflamação que tiver no organismo. Combate, igual eu falei, verminose também, né? Os parasitas intestinais. E aí, esse daqui eu vou até tomar ele. E aí você pode estar utilizando assim, em forma de óleo, né? Ou você pode utilizar aí a semente. Essa semente aqui, você pode adicionar ela em salada, na sua vitamina, tá? Você pode triturar ela e fazer aí os seus lanches também, colocar o pozinho da abóbora junto, tá? É muito bom. Aqui em casa, meu esposo está usando ela em forma, em grãos assim. Pega o punhadinho e fica comendo durante o dia. Tá? Ah, igual eu falei, combate prostatite, problemas de inflamação na próstata, tá bom, gente? Então, você aí que sofre com esse problema, comece a usar aí a semente da abóbora. Se você ainda não usa, a semente ou em cápsula, né? Cápsula você pode levar aí pra qualquer lugar que você for. Leva na tua bolsa e você continua fazendo o seu uso aí no dia a dia, tá bom? Espero que tenham gostado aí, gente, da dica da semente da abóbora, do óleo da abóbora. E compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado aí, ó, da dica da sementinha da abóbora, tá bom? Comece a usar, você aí que nunca experimentou comprar a sementinha da abóbora assim, que ela é bem gostosinha, tá? Não tem amargo, tá? Não é azeda, é bem saudável, ela é bem gostosa. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!